M.C. Vertio Espartilho Te confesso, é mais que emoção Nunca senti esse amor no meu coração Frases prontas e a embaração E o meu luxo até perde a cor Olha, eu tô desconfiando Que é sintomas de amor Acho que fiz tudo errado E eu te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu e algo me diz É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você, eu não sei Como vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Olha, eu tô desconfiando São sintomas de amor Só que eu não tô preparada E eu te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu e algo me diz Que eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você, eu não sei Como vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você, eu não sei Como vou suportar tanta dor Eu preciso viver esse amor Heológico Ele ama a cria E aí Eu sape Você acha que eu mesmo Eu não sei Você acha que eu não sei Foi porque tem Ó a saliva E aí Aí E aí E aí